Olá, caros estudantes! Vamos começar o curso de História para os concursos e também para o ENEM. Vamos começar com a História do Ceará. Vamos começar do modo mais fonológico que se possa compreender. Antes da chegada dos europeus no Ceará, viviam no Ceará índios tupis, tupis, abajaras, abajaras e potiguares. Antes da chegada dos europeus, viviam na região do Ceará tupis, abajaras e potiguares e também careris. Há relatos de historiadores que antes de Pedro Alvarez Cabral chegar ao Brasil, espanhóis já tinham estado no território que hoje conhecemos como Ceará. Quer dizer, antes de Cabral... Antes de Cabral... Havia um estado no território do Ceará... Diogo Lepe... Diogo Lepe... Diogo Lepe... E Vicente Pinzon. Vicente Pinzon. Vicente Pinzon. Vicente Pinzon foi o primeiro a chegar. Desembarcou... Desembarcou onde hoje seria o município de Icapuí. Icapuí... Icapuí... E Lepe teria desembarcado em Fortaleza. Devido ao Tratado de Tordesilhas... Tratado de Tordesilhas... Tratado de Tordesilhas... Portanto, o acordo entre Portugal e Espanha... Essas descobertas não foram... Oficializadas. A ocupação portuguesa... Tem início no ano de 1603... 1603... 1603... Sobre o comando de Péro Coelho de Sousa... Péro Coelho... De Sousa... Que ao chegar construiu o Forte de São Tiago... Quer dizer... Em 1603... Péro Coelho... De Sousa... Construiu o Forte de São Tiago... Forte... De São Tiago... Esses assuntos... Serão confirmados... Depois... Desta aula inaugural... Quando iremos explorar também... Todo o conteúdo... De História... Do Ceará... Onde vamos começar... Pela Era Colonial... Em 1602... Martins Soares Moreno... Anexo oficialmente... O estado do Ceará... Construindo o Forte de São Sebastião... Erguido... Sobre as Ruínas do Primeiro Forte... 1612... 1612... A construção do Forte... De São Sebastião... São... Sebastião... Erguido sobre as Ruínas... Do Primeiro Forte... Então cronologicamente... É... Fomos até o ano de 1612... Vamos... Avançar... No tempo... É basicamente o conteúdo... Que precisamos... Para entender melhor... A história do Ceará... Não estamos... Enrolando o tempo... E sim... Avançando em relação ao conteúdo... Em 1637... Em 1637... Em 1637... Em 1637... Em 1637... Chegaram naquela localidade... Os holandeses... Estes foram expulsos pelos índios... Em 1644... Portanto chegaram... Os holandeses... Holandeses... Em 1644... Foram expulsos pelos índios... Em 1644... Foram expulsos pelos índios... Em 1644... Em 1649... Os holandeses... Retornaram... E construíram... Um forte... Em 1649... Volta dos holandeses... Vão construir... Em 1649... Retornaram... Construíram... Forte... As margens... Do rio... Bajeú... Onde seria erguida... A cidade de Fortaleza... A cidade de Fortaleza... A cidade... Des edited... Os holandeses... vão construir... o Forte... O Forte... Jone... Boxe... Imagens... do Pajéú... Do Pajéú... Onde seria erguido a cidade de Fortaleza. Embora estejamos fazendo o apontamento do conteúdo, vamos sempre ter que escrever alguma coisa para que fique bem mais visível. O comandante português Árvore de Azevedo Barreto foi responsável pela expulsão efetiva dos holandeses no ano de 1654. 1654, a expulsão dos holandeses. A expulsão dos holandeses. Por Álvaro de Azevedo Barreto. Comandante português. O responsável pela expulsão efetiva dos holandeses no ano de 1654 foi Árvore de Azevedo Barreto. Então, agora nós vamos para o ano de 1680. 1680 na cronologia da história do Ceará. Em 1680, o Ceará tornou-se Capitania Subalterna de Pernambuco. 1680, Capitania Subalterna. Capitania Subalterna. Capitania Subalterna de Pernambuco. Desligando-se do Maranhão. Desligando-se do Maranhão. Desligando-se do Maranhão. O forte holandês teve seu nome mudado para Fortaleza de Nossa Senhora de Assuação. Então, aqui que vai entrar a mudança do nome do forte de Fortaleza. Aquele forte antes dos holandeses. Ou seja, o forte teve seu nome mudado. O forte teve seu nome mudado para Fortaleza. de Nossa Senhora de Assuação. De Nossa Senhora de Assuação. Local a partir da qual surgiria a vila que daria início ao município de Fortaleza. Fundado em abril de 1726. Vila fundada em abril de 1726. Foi só no fim do século XVIII. No fim do século XVIII. 17 de janeiro de 1799. 17 de 1 de 1799. que a capitânia do Ceará alcançou autonomia. 17 de 1 de 1799. 17 de 1 de 1799. A capitânia do Ceará alcançou autonomia. Então, vamos registrar aqui. A autonomia da capitânia do Ceará. Fato que ocorreu em 17 de janeiro de 1799. 1899. Em 1823, Dom Pedro levou a vila à condição de província. 17 de 1 de 1799. A autonomia da capitânia do Ceará. 17 de 1 de 1899. 17 de 1 de 1899. 1899. 1899. 1899. 1899. Em 1823 Em 1823 Em 1823 nós vamos ter D. Pedro I D. Pedro I Elevou a vila Elevou a vila Elevou a vila A província A província Quer dizer A condição De província Com a república Com a república Com a república Em 1899 Em 1889 Tornou-se Estado Do Ceará Tornou-se Estado do Ceará O Ceará Foi o primeiro estado brasileiro A libertar os escravos Em 25 de março De 1884 25 de março 1884 Escravos livres No Ceará 1884 Escravos livres No Ceará Quer dizer Muito antes da lei áurea Que foi em 1888 Com esse fato O Ceará O Ceará Passou a ser chamado De terra da luz Terra da luz Porque A luz da liberdade Para os escravos Terra da luz Foi no título Dado O José do Patrocínio José do Patrocínio Foi esta pessoa Deu o nome De terra da luz Para o Ceará José do Patrocínio No final do século XIX Devido à seca Um grande número De cearense Se espoge Em direção à Amazônia E em busca de trabalho Nos seringais Também um fato Para se anotar Na história cearense No final do século XIX No final do século XIX Do século XIX No final do século XIX Devido à seca Devido à seca Devido à seca Muitos cearenses Vão em direção À Amazônia Em busca de trabalho Nos seringais Nos seringais Em 1914 O grupo de Jagunça Apoiado por Padre Cício Romão Batista Líder político religioso Da região do Cariri Dirige-se A capital do estado Depois Governador Indicado Pelo governo federal Então Aqui se destaca Padre Cíceres Padre Cíceres Nesse ano Se destaca Na política Nos anos 40 e 50 Do século passado O governo federal Construiu uma série De açudes no Ceará 40 e 50 Do século XX O governo federal Construiu uma série De açudes no Ceará Afim de melhorar A vida dos sertanejos Em função da seca Não podiam plantar Para comer Criar gado E tinham de deixar Suas terras Para sobreviver Em outros estados O Ceará Foi formado inicialmente Por índios Com sua própria cultura E que depois Foram catequizados E batizados Pelos jesuítas Portugueses A prova De grande resistência Dos índios Que viviam Nas matas O povoamento Do território Foi e tem sido Bastante influenciado Pela falta De fenômeno Natural Da chuva Que nos dias Que nos dias atuais Dificulta Na plantação E criação De animais Como a colonização Portuguesa Complexa E conturbada Marcada Pelo exigente Dos nativos Pela dificuldade De adaptação Dos portugueses Às condições Climáticas Particulares Do território Formou-se Uma sociedade Rural Baseada Sobretudo Na pecuária Assim como Na agricultura Em especial Nos vales Úmidos E serras A elite Econômica Latifundiária Através De seu poder Econômico De complexa Relação De parentesco E afilhadagem Possui controle De quase todo Aspecto De vida social Chamados Coronéis Mantinha Sua propriedade Muito dependente De prestar Serviço Ou entregar Parte de sua produção Em troca De postos De um lote De terra Em regime Praticamente Semifeudal Além de Trabalhadores Assalariados A servidão Africana Embora de menor Importância Foi praticada Ao longo Do século XVII e XVIII Principalmente Nas áreas Onde a agricultura Floresceu O desenvolvimento Dependente Do Ceará Começaria Apenas Depois de sua Separação De Pernambuco Em 1799 E sua história Foi sempre Marcada Pela luta Política E movimentos Armados Esta instabilidade Prolongou-se Durante o Império E a Primeira República Normalizando-se Depois da reconstrução Do país Em 1945 A seca Contubar De faturas Sociais E econômicas Do Estado Acarretaram Vamos começar Vamos começar A era Colonial Sempre destacando As datas E os fatos As tesas Atualmente Pertencentes Ao Ceará Foram doadas Em 1535 A Antônio Cardoso Cardoso de Barros De Barros 1535 O dono atalho Ficou sendo Antônio Cardoso De Barros De Barros A capitania Embora tivesse ocupado O cargo Provedor Da Bahia No governo Geral De Tomé De Souza Cardoso de Barros Inclusive Faleceu 1556 Ao lado do primeiro Bispo do Brasil Dom Pedro Fernandes Sardinha Devorado Pelos índios Caetés Após o naufrágio Na costa De Alagoas A primeira tentativa Seria de colonização Portuguesa A primeira tentativa Série De colonização Portuguesa Ocorre Com Pedro Coelho De Souza Vamos colocar aqui A primeira tentativa Série De colonização Ocorre Com Pedro Coelho De Souza Pero Coelho De Souza Precisa ver Como se escreve Lembrando que Antônio Cardoso de Barros Efetivamente Não aconteceu Eles chegaram A morrer Em 1556 E de fato Segundo a história Ele não se interessou Pela nossa região Pera Pera Coelho De Souza Lidera A primeira bandeira Feita em 1603 1603 A primeira Bandeira Primeira bandeira Demonstrando Demonstrando por isso Certo interesse De Portugal Em colonizar O Ceará É O interesse Nessa primeira bandeira Portugal Demonstra Interesse Interesse Em colonizar O Ceará Interesse E colonizar O Ceará A missão Dos bandeiristas Era explorar O Rio Jaguaribe Explorar O Rio Jaguaribe Explorar O Rio Explorar O Rio Jaguaribe Combater Piratas Fazer A paz Com os índios Fazer A paz Com os índios E tentar Encontrar Metais Preciosos Partindo Da Paraíba À frente De 200 Índios Mansos Já Submissos Ao conquistador E de 65 Soldados Entre os quais O jovem Martins Soares Moreno Nessa primeira bandeira Já tinha O jovem Martins Soares Moreno Pero Coelho Pero Coelho Atingiu pelo litoral A serra de Biapaba Onde travou Combate Com os índios Já falando Soares São Tiago Fica As margens Do Rio Coriaú E povoado De Nova Lusitânia Ficou ali pouco tempo Os índios Ressentidos Com o comportamento Brutal Dos civilizados Europeus Passaram A atacar O Fortinho Pera então Retirou-se Para o Rio Jaguaríbe Construído nas margens Desse Forte São Lourenço Contudo A pesada de seca De 1605 A 1609 1605 A 1609 A primeira registrada A seca De 1605 A 1609 Seca Registrada A primeira registrada Na historiografia local Os persistentes Ataques indígenas Levaram Pera Coelho A deixar O Ceará Em dolorosa Caminhada Na qual Pereceram De fome E sede Alguns soldados E seu filho Mais velho Dirigindo-se Ao Forte Os Reis Magos No Rio Grande Do Norte E depois Paraíba E Europa Pera Coelho Faleceu Em Lisboa Pobre Após tentar Cobrar De Portugal Os pagamentos Pelo serviço prestado Nas terras Cearenses Fracassava Assim a tentativa Pioneira De ocupação De Ceará Pequeno Quer dizer O Ceará Mais um fracasso De ocupação Do Ceará Portanto Mais uma história De muitas histórias Sobre o Ceará Diante do fracasso De Pedro Coelho De conquistar As nações indígenas Em 1607 Foram enviados Padres jesuítas Em 1607 Francisco Pinto Francisco Pinto E Luiz Figueira E Luiz Figueira Com o intuito De evangelizar Os civíclas Estes avançaram Até a chapada Do Imbiapá Onde ficaram Até a morte Do padre Francisco Pinto Em outubro Do mesmo ano Padre Luiz Figueira Retorna para O Rio Grande do Norte Posteriormente Relatou Sua empreitada Em relação Do Maranhão Primeiro texto Escrito sobre o Ceará Figueira Todavia Não foi muito feliz No relacionamento Com os narrativos brasileiros Anos depois Em 1643 Vítima de um naufrágio Na ilha de Marajó Foi morto E devorado Pelos índios Aruans Aruans E a gente Vemos É A morte Em 1607 Do primeiro Não aguentou A campanha Em 1643 Morre também O outro Colonizador Polonizador Em 1611 Em 1611 Sob comando de Martins Soares Moreno Considerado Fundador Do Ceará Martins Soares Moreno Que foi considerado Posteriormente O fundador Do Ceará Foi construído Às margens Do Rio Ceará O Forte De São Sebastião Local Conhecido Como Barra do Ceará Que fica na Barra do Ceará Entre Fortaleza E Calcaia A colonização Portuguesa Da região Iniciada No século XVII Foi forte Dificultada Pela oposição Das tribos indígenas E as invasões De piratas europeus O estabelecimento Europeu Só tomou Impulso Com a construção Na embocadura Do riacho Maragataíba Do forte Holandês Chordenbok Que em 1654 Foi tomado Pelos portugueses Passou a ser chamado Fortaleza Nossa Senhora De Assunção Em volta Dessa fortaleza Formou-se A segunda vila De Ceará A vila do forte Ou Fortaleza Depois de muita Disputa política Entre Arquiraes E Fortaleza A última Passou-se A capital De Ceará Oficialmente A partir de 13 de abril De 1726 Data em que se Comemora O aniversário Da cidade Portanto Vamos enxerir aqui Uma das questões Que poderá Cair Poderá cair Em prova É sobre Fortaleza Sobre Fortaleza 13 de abril 13 de abril 1726 Fortaleza Capital do Ceará Se a pergunta Que pode acontecer A disputa Política Foi Entre Fortaleza E Aquirais Poderá ser Uma das questões Que poderá Cair em prova Então assim É Os portugueses Chamaram Fortaleza Nossa Senhora De Assunção Em volta Da Fortaleza Formou-se A segunda Vila do Ceará Vila do Forte Fortaleza Depois de muito Disputo Entre Aquirais Fortaleza A última Passou a ser Capital do Ceará Oficialmente A partir de 13 de abril De 1726 Data em que se Comemora O aniversário Da cidade De Fortaleza 13 de abril De 1726 Houve duas Frentes De ocupação Portuguesa Do território Cearense A do sertão Controlado Por pernambucanos Que vinham Pelo litoral Do sertão De fora Do sertão De dentro Dominado Por baianos Graças a pecuária E ao deslocamento De pessoas Das áreas Então mais povoada Praticamente Todo o Ceará Foi ocupado Ao longo do tempo Levando ao nascimento De várias cidades Importantes No se tornamento Das principais Estradas Utilizadas Pelos vaqueiros Como Icó Ao longo do século 18 A principal Atividade É com o nome Cearense Para a pecuária Levando muitos Historiadores A falar Que o Ceará Transformou Em civilização Do couro Pois a partir Do couro Se fazia Praticamente Todos os objetos Necessários A vida Do sertanejo Através De um rico Artesanato Portanto Em outras aulas Vamos estar falando Sobre essa questão Do couro E também Das charqueadas Lembrando Que as frentes De ocupação 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 Começou Ocupação Se deu Sertão de fora Sertão de fora Sertão de fora Pelos pernambucanos E o sertão Sertão de dentro Sertão de dentro Pelos baianos Vamos continuar Nas próximas aulas Vamos continuar Nas próximas aulas Movimentos De independência E império Vamos estar continuando Nas próximas aulas Lembrando Que essas aulas De história São preparatórias Para os concursos E são bem objetivas Não ficamos Enrolando a aula Vamos ao essencial Do conteúdo Você poderá Ver o vídeo Outra vez E poderá também Pesquisar Em fontes Na internet Para fortificar O seu conteúdo Além de sabermos Que já existem Livros Livros De história De Ceará Que você possa ler A vantagem Dos vídeos É porque Somos mais objetivos E mais resumidos Devido ao curto tempo Que se tem Até a realização Dos concursos Lembrando que Um livro Você vai precisar De muito tempo Para estar lendo Um dos vídeos Que nós vamos Colocar depois Vai falar Sobre as charqueadas Então Vamos estar Aprofundando Muita coisa Sobre a história De Ceará Preparamos os vídeos Esses vídeos Que começam Desde o início Da história De Ceará Vai continuar A cada aula Até chegarmos Ao momento atual O momento atual Onde Terminamos A história Do Ceará No momento atual Quando Terminamos O governo De Camilo Santana E vamos Exatamente Finalizando A história Do Ceará Nesse período Eleitoral Vamos até Falar um pouco Sobre o último Governo Que vai estar Nos próximos vídeos Espero que vocês Tenham gostado Se inscrevam No canal Compartire Comente Faça algumas Perguntas Se você tiver E poderemos Estar colocando Nos próximos vídeos Até a nossa Próxima aula Até a nosso Próximo vídeo Segunda-feira Até lá